Olá, bom dia! Bom dia, está no ar Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções e conhecimento para você que é do campo. Estamos ao vivo e hoje a gente vai falar sobre controle de verminoses em bovinos, afinal a gente recebeu muitas dúvidas nesta semana sobre esse assunto. Então daqui a pouquinho o médico veterinário Ingo Melo vai estar aqui para falar um pouco como deve funcionar os protocolos, tanto no gado de corte quanto em gado de leite. E ainda hoje tem a participação da Fernanda Gutierrez, que também é médica veterinária, só que a Fernanda integra a equipe de atendimento ao cliente e ela vem dividir aqui com a gente as dúvidas mais comuns dos nossos telespectadores e também dos clientes da Ouro Fino Saúde Animal. O nosso telefone é o 169-8181-8687, é o WhatsApp, o famoso Zap Zap, então mande dúvidas, mande comentários, escreva seu nome, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber de onde você está assistindo a Ouro Fino em Campo, combinado? Então para começar a gente vai assistir a uma reportagem feita numa fazenda que mostra a solução usada para o controle de verminoses no gado leiteiro, vamos ver. Pasto verde bonito, dá até gosto de olhar. O que a gente não vê são os perigos escondidos na pastagem, como as verminoses. Ela tem uma característica muito grande da infestação do ciclo começar pelo pasto, pela ingesta de alimentos ou pela água contaminada. Então ovos ou larvas tipo L1, larvas muito novas, o animal ingere e aí o ciclo se completa, vai formar a verminose adulta no trato gastrointestinal e até mesmo no tecido pulmonar dos animais. Os impactos negativos das verminoses podem ser observados no comportamento do animal. O produtor enxerga o bezerro de baixo desenvolvimento ponderal, baixo ganho de peso, uma diminuição de peso pelos arrepiados, sem brilho. O que isso significa? Que o parasita está extraindo sangue, outros estão competindo pelo substrato. Em animais infêmeas a gente começa a ver o retardo da fertilidade, então esse animal demora a entrar no ciclo estral, demora a ter a preenheis consolidada. Animais de produção, animais na fase adulta, mesmo os animais de leite, tem uma produção menor de leite, então isso aí acarreta prejuízos para o bolso do produtor. Segundo o estudo da Embrapa, o prejuízo na produção de leite por causa das verminoses chega a 1,8 bilhão de dólares por ano no Brasil. A melhor opção é fazer um controle estratégico no rebanho. Pensando nos animais na fase nova, pelo menos a aplicação a cada dois meses de produto, é importantíssimo para que essa nuvilha tenha um bom desenvolvimento ponderal e seja uma vaca de ótima produção futura. Nas vacas adultas, preocupar com o produto, com a carência do produto, com o resíduo do produto, fazer no período de pele e parto, ou seja, ou antecipar, aplicando o produto, antecipando a aparição, ou logo após a aparição, que é onde o estado imunológico dela necessita realmente de um controle de verminose mais profundo. A solução da Orofino Saúde Animal para o controle de verminoses no rebanho leiteiro é o Voz Performa. À base de epinomectina, o produto tem apenas três dias de carência. Vacas ou nuvilhas, mas que estejam em estação de cobertura, o produto é indicado que você melhora o índice corporal e tenha uma melhor resposta da fertilidade. Nas nuvilhas secas, nas vacas solteiras, nas vacas de leite, onde você ainda não se preocupa com o período de carência do produto, pode ser feito para que depois, na fase lactacional dela, ela tenha maior produção de leite. Por isso, aplicar o Voz Performa nesse momento é muito interessante. Nas vacas de produção, então na vacada que já está em produção, na fase de coleta do leite, fazer no período de periparto, ou próximo ao nascimento, próximo ao parto, ou imediatamente pós o parto, porque você considera o período de colestragem como o período de carência do produto. Naquelas outros animais que, se em algum momento tiver um tratamento com antibióticos e precisa de um período de carência, aproveite esse momento e faça o Voz Performa também para estar eliminando os parasitas, e assim que o animal reestabelece, ele tem a máxima capacidade produtiva. Vamos falar mais sobre esse assunto? Estamos recebendo hoje o médico veterinário Ingo Melo. Bom dia, Ingo. Bom dia, Juliana. Bom dia, pessoal. Ingo, a gente viu uma reportagem que mostra o uso do Voz Performa no controle das verminoses no gado leiteiro. Primeiramente, o controle de verminoses no gado leiteiro é diferente do gado de corte? É, os desafios para o gado de leite, quando o gado é criado a pasto, mesmo o gado de leite, os desafios são muito parecidos, período de inverno, período de maior desafio, e aí é necessário realmente um programa de controle estratégico no rebanho. A questão é que vacas em lactação, esse leite é destinado ao consumo humano, derivados lácteos, e aí precisa respeitar a carência dos produtos que são utilizados. Por isso, ele falou brilhantemente, o Marcos Buzo, no uso do Voz Performa, que é um produto de baixo período de carência, apenas três dias, podendo ser indicado na secagem da vaca, no pé e parto, ou no momento em que essa vaca precisa passar por um tratamento de mastite, que ela já vai ter que descartar o leite, olha que bacana, você já aproveita e ver me fuga. Exato. Pergunta verídica, chegou essa semana aqui para a gente, dos nossos telespectadores. De quanto e quanto tempo é preciso ver me fugar o animal? Juliana, isso depende muito do tipo de ver me fuga que é utilizado, né? Quando a gente fala em produção de gado de corte, onde os animais vão na fase de engorda poucas vezes para o curral, então você precisa utilizar um ver me fuga que tenha longação. Ok. Então você vai utilizar no período de recria, o Master LP, né? Um período de terminação, esse animal vai para o curral e logo em seguida vai para o abate, então é necessário fazer uma ver me fuga ação curta, né? De um período do produto que seja de carência curta, podendo ser o EVOL, podendo ser até mesmo o VOSPERFORMA, né? Então vai depender esse período de ação do produto, do produto, se é um produto de longação, do espectro do produto, como o EVOL com amplo espectro e o tempo de ação. Então, se você optou por ver me fuga de curta duração, seus intervalos são maiores. A gente recomenda pelo menos três ver me fugações no ano. E aí vai até uma dica para o pessoal que nos assiste, para animais e recria, a utilização do protocolo que a gente chama de 5-8-11. 5 é mês de maio, 8 é mês de agosto, 11 é novembro. Então você aproveita as campanhas de aftosa para fazer Master LP. E no mês 8, agosto, faz o EVOL. Então, ver me fugação de longação e completa, porque elimina todos os tipos de vermes. Eu nem sabia que o Ingo ia mencionar o Master, inclusive pus a camisetinha dele para encerrar o último programa do ano que a gente está fazendo aqui ao vivo. Ingo, o importante é não deixar a verminose causar prejuízos. Tem que fazer esse controle sanitário. É verdade. Bom, só para aproveitar a oportunidade da camisa, Paulo ali, de Master, né? É para fechar com chave de ouro, né, Ju? Master LP é chave de ouro, é ouro fino. É Master. Em relação à pergunta, né, é importante ficar atento aos sinais clínicos de verminose no rebanho. No período de inverno, esses sinais ficam mais evidentes por conta de uma pastagem, às vezes, mais deficiente e tal. Então, os animais acabam mostrando mais a verminose e tendo pelo arrepiado, emagrecimento. O grande problema da verminose, Juliana, é que o animal não desempenha o que ele precisa. Às vezes, a gente não vai ver grandes transformações clínicas no animal, não vai ver prejuízos clínicos, assim, visíveis. Mas esse animal está entregando menos peso, está entregando menos leite na produção, quando a gente compara com o animal que está vermifugado. Então, o animal sem vermifugação é menos produtivo. Ok. Antes de encerrar o bate-papo aqui com o Ingo, a gente tem um recadinho gravado pelo nosso garoto colosso, o Leandro Balticera, que é campeão dos rodeios, pecuarista, sobre o Hospital de Amor de Barretos. Vamos ver? Olá, meus amigos! Aqui é o Leandro Balticera, e eu estou aqui hoje para convidar vocês para o grande leilão de gado que vai ter na fazenda, no mato, do meu amigo Rubiquinho, um Barretos, no dia 22 de dezembro. Vai ser leiloado muito gado, todo em prol do Hospital do Amor. Espero vocês lá! Grande abraço! Excelente recado, Leandro. E a Oro Fino Céu de Animal doou um tourinho para esse leilão em prol do Hospital de Amor de Barretos, que ajuda tantas pessoas no tratamento do câncer. Então, é amanhã, está imperdível, vale a pena participar. Ingo, vamos ficando por aqui com a sua participação, porque no próximo bloco vai ter a Fernanda Gutierrez respondendo as dúvidas que chegam dos nossos clientes e telespectadores. Feliz Natal, bom 2019, e muito obrigada pela parceria em 2018. Muito obrigado pela oportunidade, Juliana. E a gente está fechando, então, com chave de ouro esse ano. Um grande abraço, pessoal, e sucesso com a Soluções Oro Fino. Ano que vem você vai voltar mais vezes aqui, viu? Combinado? Combinado. Então tá. Não saia daí, então daqui a pouquinho tem as dúvidas que chegam dos nossos clientes. O assunto, suínos, rapidinho. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Oro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol, único no mercado de endetocidas, O Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e garrapatos. Evol, a marca da evolução dos endetocidas. proteja seu rebanho com o melhor endetocida. Proteja com o Master LP, a ivermectina 4% da Oro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com o Master LP. Com a Ractopamina da Oro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Racto Suim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. é resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Racto Suim. O aditivo nutricional absoluto. Seja no lombo, no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Oro Fino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Certeza de qualidade e o produtor confia. Eficiência no manejo, Colosso é garantia. Lucro certo para o dono e sossego para o capataz. Escolha quem conhece e o sucesso vem atrás. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Uma família inteira de soluções, pronta para alavancar seus resultados. Colosso da Oro Fino, aprovado por Leandro Baldissera. Oro Fino em Campo está de volta e agora a gente está com a Fernanda Gutierrez, médica veterinária da equipe de atendimento ao cliente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Como sempre, estou aqui para tirar suas dúvidas. Isso aí, temos dúvidas de aves e suínos. A primeira, sobre suínos. Qual o melhor momento para dar o Racto Swim para os meus porcos? E aí? Bom, o Racto Swim é indicado no período da terminação. Então, mais ou menos aí, as quatro últimas semanas da produção. O suíno que vai ingerir o Racto Swim via ração e o produto vai aumentar a síndice proteica e diminuir a síndice de gordura, fazendo com que tenha maior quantidade de carne magra e uma melhor conversão alimentar. Ele tem período de carência zero, por isso ele é indicado no período de terminação. Excelente! Próxima dúvida. Posso misturar o FOS 350 em água para dar para as aves? Essa é uma ótima pergunta, Ju. O FOS 350, ele pode ser via ração ou via água? Está aí uma facilidade de manejo para os aviários, né? Então, o FOS, ele pode ser tanto via água quanto via ração e ele é um antimicrobiano eleito para problemas entéricos, mas também para problemas respiratórios. Ele também tem na sua formulação a vitamina C, que ajuda o sistema imune, ajuda na recuperação das aves também. Para o cálculo da quantidade, é interessante que você chame o médico veterinário para te auxiliar nesse manejo. É isso aí. Fernanda, quero agradecer imensamente sua participação aqui neste ano, o Louro Finicampo que veio contribuir tanto, agregar bastante. Até o ano que vem, estamos juntas. Bom Natal e um excelente 2019 para você e sua família. Ju, eu que quero agradecer pela oportunidade para a gente vir aqui e conseguir responder as perguntas de vocês, dos nossos telespectadores. Eu queria agradecer de novo e mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2019 seja um ótimo ano para todos nós e que todos os nossos esforços valem a pena. É isso aí, faço minhas palavras da Fernanda aqui. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você. Bom, a gente agora vai ter o programa de domingo, nove e meia da manhã, um programa super especial com o nosso presidente da Orofino Saúde Animal, o seu Jordão Massari, que vem falar sobre o futuro da Orofino. A partir de segunda nós estamos de férias, mas a gente preparou uma série de programas que, para você rever, que foram muito especiais e que trazem muitas soluções para vocês usarem no dia a dia da sua fazenda ou da sua granja. No dia sete de janeiro, às onze e meia da manhã, na hora de Brasília, a gente promete que a gente está aqui de volta ao vivo com muitas informações para você. Obrigada pelo espaço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri